O menor mudou, oito no topo, roncaria é forte, é tipo soco do Mike Tyson, um golpe, desaforo, segura a pancada, um gole e choro Eu vi na cena vários que até desanimou e pra voltar o hype, até mal do funk foi lá e falou Mas agora é tarde porque os menorzinhos descolou, quem só visa fama e dinheiro tem que respeitar os que faz pro amor Casa, carro, grana, metas, fama não é só talento, tem que ter constância, sempre tive a fé Maior que montanhas, por isso não jama, no escuro a chama clareio sua mente com ideias claras, criptografado, sempre a tigitralha Se é sobre funk, sobre nó na capa, sobre fazer isso, deixa nó em placa É sobre amor, é sobre o funk que eu vim falar, é sobre tudo que nessa vida eu vou contar É sobre quem falou que amigo, mas não tava lá, na vaca magra não tinha nenhum pra me ajudar É sobre tudo que eu passei, meu barco tá no mar, eu vilejei, não naufraguei, não dá pra passar Eu tive fé, nunca borrei nas ideias e pá, então salve nem o Aquaman consegue me pegar Nós é a Monstrão, né, revelação é, e o que cê chupou de bala, eu já come de mulher Eu sou Falcão, né, tu famosão, né, e a capa da matéria é o cheiro de mulher O menor mudou, oito no topo, roncaria é forte, é tipo soco, o Mike Tyson, um golpe, desaforo Segura a pancada, engole o choro, eu vi na cena vários que até desanimou E pra voltar o hype, até mal do funk foi lá e falou Mas agora é tarde porque os menorzinhos descolou Quem só visa fama e dinheiro tem que respeitar os que faz pro amor Casa, carro, grana, metas, fama, não é só talento, tem que ter constância Sempre tive a fé, marque montanhas, por isso não jama No escuro a chama clareio sua mente com ideias claras Criptografado, sempre antes de tralho Se é sobre funk, sobre nóis na capa, os outros fazem isso, deixa nóis fló É sobre amor, é sobre o funk que eu vim falar É sobre tudo que nessa vida eu vou conquistar É sobre quem falou que amigo, mas não tava lá Na vaca magra não tinha nenhum pra me ajudar É sobre tudo que eu passei, meu barco tá no mar Eu vim mexer, não naufraguei, não dá pra passar Eu tive fé, nunca borrei nas ideias e pá Então salve, nem o Aquaman consegue me pegar Nós é a Monstrão, né? Revelação é E o que cê chupou de bala, eu já colo de mulher Eu sou Falcão, né? Tô famosão, né? E a capa da matéria é eu cheio de mulher E aí, Start Funk? Chama que tá tendo, fio Tudu 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 Tudu